Fala galera, Marques da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lestropa. Olha só, entrei do jogo aqui de novo, né Tropa? E olha só o que eu encontrei, um Platinowski aqui, bem. Tá me dando uns luxo... Ah, eu dropou uns luxo no chão aqui, ó. Olha o nick dele, desde o Beta. Eu também sou desde o Beta, Platinowski, quer dizer, eu sou desde o pré-alfa, né? Platin... Vai estar indo embora? Achei que ele ia ficar aqui junto comigo, né? Ah, encontrei outro Platinowski, Tropa. Isso aqui é gringo, isso aqui é gringo safado. Gringo safado você faz assim, ó, tome. Oxe, que isso? Aldebaran, é gringo. Deve ser árabe, esse safado. Platin... Eu odeio gringo, Tropa, eu odeio. Ah, deixei pra lá. Ah, lança aqui, bugado. Ah, Tropa, aproveitar também e mostrar meu ID pra vocês aqui, tá? Tem muita gente falando, ah, o Alpha Fake, tem muito fake, Tropa. Hoje, mesmo entrei no servidor, tava lotado de Alpha Fake, Tropa. Meu nome, meu nick não é Alpha, tá? É PlayAlpha-YouTube, tá, Tropa? E ali embaixo tem o meu ID, tá? Então não tem mais perigo de você ficar me confundindo com outra pessoa, tá, Tropa? Com outro fake, beleza? Então eu decidi mostrar isso pra vocês, Tropa. Pra vocês não ter mais perigo de ficar... É se confundindo com fake aí, né, Tropa? Porque tem muito fã, né, galera? Coloca o nick, essas coisas, enfim. Coisas de jogo, né, Tropa? Mas vamos lá, galera. Vamos farmar essas coisas aqui que a gente vai precisar de pedra, né, pra poder fazer nossas forjas. É, pra que que a gente vai precisar de forja, Tropa? A gente vai precisar de forja pra poder fabricar as pólvora, né, Tropa? Pra gente fazer a nossa munição, né? A farma a gente não vai precisar, provavelmente, né, das... Ah, vai precisar sim, Tropa. A gente precisa das forjas pra queimar o metal também, né, o ferro, pra poder a gente pegar ferro fragmentado. Vamos começar aqui, então, a fazer a nossa primeira forjinha. Nossa, cinquenta pedra que vai. Acho que eu tenho mais no gabinete que eu vou pegar daqui. Oxi. Será que dá pra colocar na parede também, Tropa? Olha aí, ó. E no teto? Vamos ver... No teto... Ah, mas ele... Tá, mas ele fica vermelho, mas que louco ele é isso? Com certeza dá pra fazer algum tipo de bug, Tropa. Vamos colocar do lado de cá? Não, Tropa, eu vou colocar do lado de lá mesmo? Aqui fica muito no meio, ó. Vamos colocar do lado de cá mesmo. É, aqui dá pra colocar três ou quatro, né? Dá pra colocar umas quatro aqui, ó. Colocar já materialzinho pra queimar. Colocar uma outra aqui já, né, Tropa? Ó o outro pletinoz aqui lá, ó. Daniel José. Beleza, eu acho que vou colocar mais um aqui depois, Tropa. Ó, galera, deixa o pletinozinho do lado de fora da minha base, ó. É gringo também. É gringo, certeza que é gringo. Quer fazer amizade? Pronto. Amizade dele ali, Tropa. Tô falando, gringo, filha da mãe. Vou fazer minha arma agora, Tropa. Fazer minha arma agora. Eles vão ver só. Ó, Tropa, o carinha farmando aqui, ó. Vou esperar ele farmar, vou matar ele, Tropa. Eu tô com uma lança. Deixa eu ver se dá pra fabricar mais uma aqui. É o machado. Machado eu tô sem também. Ué? Sumiu o platino? Platino? Platininho? Ué? Sumiu o platinoz, Tropa? Ué? Evaporou. Ué, essa base aberta aqui, será que é a dele? Ela tá em decay, não deve ter mais nada não. Se tava em decay, alguém já roubou tudo, né, Tropa? Já pegaram tudo já. Não, não roubaram não, o cara deixou a porta aberta, mano. Deixou a porta aberta, o outro vem e rouba também, né, galera? Dá na mesma. Então vamos lá então, galera, continuar farmando aqui pra fazer mais uma forja. Vou farmar minério também. Ah, galera, aqui ó, quando fica de noite no jogo, olha que legal esse daqui, Tropa. Olha, isso é muito top. Ah lá, galera, dá pra você ver o sol sumindo também, ó. O sol ele se mexe, olha que coisa mais linda, Tropa. Coisa muito legal, galera, esse jogo tá muito insano. Olha lá, dá pra você ver o sol supondo, ó. E dá pra você ver o sol nascendo também, viu, Tropa? Muito legal, galera, muito legal esse jogo. Eu mesmo me apaixonei, galera, me apaixonei mesmo. Isso porque tá no pré-alpha, Tropa. Imagina na hora que tiver aí no... É, lançar o jogo mesmo de vez, né, Tropa? Lançar na Play Store, na Ape Store. Lançar pra tudo aí, né, Tropa? Lançar o jogo oficial mesmo, né, galera? O jogo arrumar todos os bugs. É, nova movimentação de personagem. Lançar skin. É... Provavelmente aí uma terceira pessoa, né, Tropa? Uma visão de terceira pessoa. Eu acho meio difícil, galera, porque esse tipo de jogo, assim, quando é recém-lançado, Tropa, pra terceira pessoa, eu acho que é meio difícil de se fazer. Por causa daquele bug de você conseguir enxergar atrás da parede, né, Tropa? Ou de uma base, por exemplo, de uma parede. Bom, deixa eu ver aqui pra gente fazer a nossa arma. A gente vai precisar... Prank. Tá, Prank é a madeira, mas tem outro negócio ali que a gente vai precisar de quê? Ah, vai precisar de matar um animal, Tropa. Vamos fazer umas lanças aqui, então. Vou começar a matar os... Tem um urso, né, tem o porco, tem o cervo, ele dá pra gente matar. O Wals. Wals não, jogador de Free Fire, né, Ben? Então vamos lá fora. Fiz umas lanças aqui. Vamos ali fora ver se a gente acha algum animal. Vê se eu acho o Wals, Tropa, que ele é mais indefeso, né, ele não consegue se atacar, né. Aquele aqui, ó. Toma. Ué, acertei, não morreu por quê? Bom, parece que ele dá umas lagadas, Tropa. Ah, a lança pegou nele, mas essa lança aqui é muito ruim, galera, não dá dano nenhum. Eu bati num cara parado também, tava farmando, não matou o cara não. Diz que eu acertei duas. Vixi, depois de meia hora ele joga a lança. Nós vamos matar no... Ele fica meio bugado, Tropa, dá pra matar ele no... Aí, ó. Ele corre parado, ó. Bugado. Olha, não dá dano, não, Tropa. Eu vou matar ele no machado de pedra mesmo. Tome, tome, tome. Hoje você não pega mestre não, Platinovsky. Hoje seu mestre, você não vai pegar seu mestre, Platinovsky. Hoje não vai. E aí, só a galera toda tomando desconect. Bom, galera, vocês têm uma noção do tanto que eles estão focados, galera, em arrumar o game, ó. Todo mundo toma desconect, Tropa. Eu mesmo já tomei uns 10 desconects aqui agora, do servidor. É, só ficar batendo em cima, você vai pegando as coisas. Por que eles tomam desconects, Tropa? Qualquer coisa de bug que der no jogo, que esteja além da configuração do jogo, você é desconectado do servidor na hora, Tropa. Na hora mesmo. Se você corre um pouquinho mais do que o... Ah, isso não é minha base, não é a outra. Se você corre um pouquinho mais do que o normal, você já toma desconects. Se você dá um pulo mais alto que o normal, você já toma desconects. Então, Tropa, eles estão muito focados em arrumar bug do jogo, Tropa. Estão arrumando tudo mesmo. Provavelmente a próxima atualização aí já vai ter alguma coisa a mais no jogo, né, Tropa. No mapa, vai ter mais coisas. Enfim, vamos esperar aí que em breve eles lancem logo aí o jogo real, né, Tropa. O jogo em si mesmo. Bom, Tropa, falando em lançamento de jogo também, né, Tropa. Tem um 7 Day que vocês vivem falando pro Alpha aí nos comentários, né, Tropa. E sim, Tropa, eu fui um dos primeiros a ser contatado pelos criadores do jogo, tá, Tropa. Eu tenho contato deles, eles têm meu contato. Mas, galera, eu não vou trazer nenhuma informação pra vocês sobre esse 7 Day, Tropa. Por quê? Porque, como eu falei pra eles, galera, eu só vou trazer algum vídeo no canal sobre esse jogo quando ele for realmente lançado, Tropa. Eu falei pra eles, não adianta ficar falando que vai lançar alguma coisa e no final acaba não lançando e eu acabo mentindo pros meus inscritos, né, Tropa. E eu não vou fazer isso, galera. Eu falei pra vocês que nesse canal não vai rolar mentira, né, Tropa. Não vai rolar esse tipo de coisa de... Enfim, é tipo de vídeo mentiroso, né, Tropa, clickbait, esse tipo de coisa, tá bom? Então eu só vou lançar alguma coisa sobre o 7 Day quando eles realmente chegarem em mim e falarem agora sim o jogo vai realmente ser lançado. E aí sim eu trago o vídeo pra vocês sobre o jogo, tá bom? Mas enquanto isso não vou falar absolutamente nada sobre esse game, tá, Tropa? Mas vamos lá, vamos continuar nessa GMP, ó. Já fiz a minha arma aqui. Aparentemente ela é bem top, galera, bem legalzinho. Vou fazer um baúzinho já também, guardar minhas coisas. Tem um bug também, galera, se eu não me engano, que falaram que dá pra você roubar as coisas por baixo da fundação. Alguma coisa assim, Tropa. Eu vou ver certinho, vou ler os comentários depois direitinho pra mim ver como é que faz esse bug aí, Tropa. Vou olhar alguns vídeos também. Pra ver como é que faz pra roubar as coisas debaixo da base, né? Pela fundação de madeira. Mas eu já vou upar minha fundação pra pedra também. E aí já não tem mais perigo, né, Tropa? Ó, beleza, já guardei minhas coisinhas aqui. Agora vamos fazer a nossa munição, né, galera? Ó, fazer a nossa munição não vai precisar de... Deixa eu ver. Vai colocar a minha cama aqui já também, ó. Não dá pra virar ela, não dá. Eu tenho que me virar. Ixi, nossa. Ah, tem um mapa também, né, galera? Que não aparece o mapinho aqui. Você tem que clicar ali em cima da vida pra poder acessar o mapa, né? Eu acredito, galera, que em breve eles vão lançar mais animais no jogo também, né? Vai ser as próximas coisas. Ah, fazer uma lâmpada aqui também, galera. Olha que legal isso aqui também, Tropa. Se no leste tivesse aqui, galera, olha o tanque, seria muito top. No leste, por exemplo, você entra dentro da base, Tropa, você não enxerga nada, né? Olha, dá pra você ligar e desligar a lâmpada ainda. Olha isso. E olha, ilumia tudo mesmo, galera. Não é pra enfeite, não. Ela literalmente ilumia. Diferente das lâmpadas do leste lá, né? E falar em leste, Tropa, lembrando que a tarde vai ter o vídeo normalmente de leste, tá, Tropa? De manhã eu posto sobre o Oxidil Suburável e a tarde eu posto o vídeo normal do leste aí da série Solo, beleza? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já sabe, né? Se inscreve bem, deixa o seu like e não esquece de deixar o seu comentário, tá? Em breve eu vou fazer mais um vídeo aí. Olha, ilumia até debaixo da base, ó. Caraca, muito legal. Olha o sol nascendo lá, Tropa. Beleza, galera, já nasceu aqui, ó. Vamos fazer agora nossas pólvora, nossas munições, ó. Deu pra fazer? Vamos ver como dá pra fazer aqui, ó. 37 dá pra fazer. Não tem mais metal fragmentado, né? Tem que queimar mais. Vamos fazer só esse daqui só pra treinar mesmo, véi. Só pra ver como é que é, né? Que eu não vi ainda como que é essa arma. Beleza, ó. Vamos carregando ela aqui já. E as munições continuam fazendo ali, né, Tropa? Pra carregar, você só aperta aqui nessa bolinha. Ó, 3 e 50 da manhã, Tropa. Tô gravando esse vídeo pra vocês, ó. Vocês provavelmente estão assistindo esse vídeo a 8 horas da manhã, né? Eu fiz esse vídeo às 3 e 50 da manhã, Tropa. O Alpha não dorme bem. Ali, Tropa. Posso pra finalizar ali, ó. Vou chegar bem pertinho. Ixi, eu tô errando o botão de atirar. Cadê o botão de atirar, meu Deus do céu? Atira, Alpha. Ah, agora não adianta mais. Ah, caramba, Tropa. Não mostrou o dano, ó. Mas eu dei um tiro no cara. Não dá pra saber quanto de dano que ela dá, né? Não sei se é alguma configuração. Ah, eu espero que eles lances logo, né? O dano ali, né? A quantidade de dano pra gente saber quanto de dano que dá a cada arma, né? Ixi, me acertou um time, tá armado. Acabou a minha munição. Tchau, obrigado. Então é isso, Tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai continuar, tá bom? Tamo junto, nois. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. E agora você já sabe quando é o Alpha que tá no servidor, né? Bem, para de confundir o Alpha com o Fake. Bye, dude.